Olá meninas e meninos que curtem o nosso canal, sejam bem-vindos. Eu sou a Roseli e a Lili do canal Rosa Lili Jardins. O vídeo de hoje será sobre o cultivo da Cateleia Laviata. Essa aqui é a ativa. Ela já está no seu décimo dia de floração. Notem que a flor já está com esses risquinhos brancos. Isso aqui é que a flor já está envelhecendo, já querendo secar. Mas a gente ainda consegue curtir ela um pouquinho. Você sempre verá aqui no canal as florações das orquídeas aqui do meu Orquidato. Em um dos vídeos antecores, nós mostramos a floração de um híbrido, de um cruzamento com a Camila Suzuki e Ayrton Senna. No final do vídeo, irei deixar o link. Para você que não teve oportunidade de ver, vai lá e confere. Neste vídeo, nós falamos sobre a forma de cultivo, que é o mesmo cultivo aqui da Cateleia Laviata. O substrato é a casca de macadâmia, carvão, pedra brita, casca de pinos e eu coloquei um pouquinho do Sphalium, que é para manter a umidade aqui na planta. O meu Orquidato não é aberto, ele não pega a água da chuva e eu não faço as regas todos os dias. Então, foi uma forma que eu achei de manter um pouco a umidade aqui em cima da planta. Aqui nós temos mais dois exemplos de cultivo da Cateleia Laviata. Esse aqui, ela está com trompinhos do Sansão do Campo, pedacinhos de madeira e notem que ela está bem enraizada e as raízes estão bem verdinhas. Aqui estava vindo uma esparta, mas eu acho que abortou. Isso acontece, viu, gente? Essa parte escurinha aqui foi a esparta que após a floração eu cortei. Inclusive, tem vídeo também no canal falando sobre esse tema. Vou deixar no final também desse vídeo o link. E eu coloquei um pouquinho aqui, ó, de canela, tá bom? Esta é uma outra planta também, Laviata, que está bem grandona. e olha o substrato. O mesmo substrato, olha, que eu falei com vocês. Essa planta aqui está bem bonita. Olha quantas frentes essa planta está, olha. Uma, duas, aqui, ó, desse outro lado, tem mais, ó. Três, quatro, cinco. As labiatas, como todas as espécies aí das cateleias, elas precisam de bastante luminosidade e a umidade também é essencial. Outro meio que achei de manter a umidade também aqui no orquidário, além da fonte e além da, daqui, ó, da barba de ferro, são as plantas que eu deixo aqui debaixo da bancada. Essa aqui, eu sempre faço confusão. Eu não sei se é o dólar ou o tostão. É um dos dois. E além que elas ajudarem na umidade aqui do orquidário, os caramujos e as lesmas adoram se alimentar dessa plantinha. Mas eu também não deixo a plantinha sofrer não, viu, gente? Eu ponho o veneno aqui dentro do vaso. É uma forma de manter eles aqui embaixo, evitando assim que eles subam aqui na bancada. Esse é o nosso vídeo. Peço aí que deixe o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber os próximos vídeos e ficar por dentro de tudo o que rola aqui no nosso canal. Fique com Deus, que Ele os abençoe sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Flores e plantas. Esse mundo nos encanta. Rosa Lili Jardins.